Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu tô aqui pra falar com você sobre um cara que fechou com o São Paulo. É novo o reforço do Tricolor, está vindo da Europa, chega hoje, daqui a pouquinho eu revelo o nome do homem. Quero falar também sobre o Ramos Rodrigues. É titular ou não é no próximo jogo já contra o Porco? É ou não é? Além disso, quero trocar uma ideia sobre o Abner, lateral esquerdo que jogou hoje no Real Betis. Se vem ou se não vem, um vídeo bastante esclarecedor aqui. Aí eu vou falar também sobre Luciano, algumas coisinhas do São Paulo das últimas horas. As últimas notícias do São Paulo pra você, pra mim, pra nós que estamos aqui, pra nos divertir que o momento é propício, hein? O momento é bom. Deixa o like pra dar a moral no vídeo então, posso contar. E se inscreva aqui no canal também, mas o like é muito importante, dá essa força aí. E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço muita questão de ter você inscrito aqui, tá ligado? Chega aí! Quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top. Você consegue dar palpites de futebol, de basquete, quem gosta de NBA também. E você faz as suas apostinhas ali e se for no primeiro comentário fixado, se cadastrando com o meu link, o seu primeiro depósito tem o valor dobrado pela 1xBet. Deposita 100, vira 200, meu amigo. Deposita 200, vira 400 e assim vai até os 1.560 reais. Mas hoje tem, olha aí na tela aí, o Fluminense contra a LDU. Era pro São Paulo estar nessa disputa aqui, ou por ganhar a Libertadores, que ele nem jogou, né? Ou por ser a LDU, olha que a gente é sul-americana. É a Recopa sul-americana. A vitória do Flu paga 1,42, time de Fernando Diniz, o Dinizismo. A vitória da LDU paga 7,7. O empate paga 4,60, é hoje. Vai lá em Recopa da América do Sul, tá vendo ali? 29 do 1, hoje às 9h30. 21h30 na hora de Brasília, beleza? Valeu um xBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, o São Paulo consegue uma vitória e a vitória ficou ofuscada pela apresentação brilhante do maestro, do monstro, do fenômeno Rames Rodrigues, né? Ele roubou o holofote. O Luciano jogou demais, mas o Rames foi quem saiu com o holofote. O Rames foi o cara que mereceu toda a atenção dedicada a ele. O Rames foi tão brilhante, mas tão brilhante, que hoje o São Paulo fez uma contratação de um jogador que tá chegando hoje, vindo lá de Portugal e ainda não tem ninguém falando sobre isso de tão brilhante que o Rames foi na noite de ontem contra a Inter de Limeira. O Rames, então, foi batido na tecla que quantas vezes que o Rames ficaria no São Paulo, né? Isso aí é meio óbvio. O que está acontecendo agora é que o Rames está meio que declarando amor ao Tricolor. Não amor, eu amo o São Paulo, não foi isso. Mas as postagens, o cara chegou no Instagram dele lá e postou, colocou assim ó, onde a moeda cai em pé. Que é o nome do filme do São Paulo, um dos filmes do São Paulo que saiu, que era Onde a Moeda Cai em Pé. E o Rames Rodrigues tá lá, todo... A roupa do São Paulo, a cabeça do São Paulo. Onde a moeda cai em pé, ele postando nas suas redes sociais, marcou o São Paulo, marcou a New Balance, que ele é patrocinado do São Paulo também e tal. Então, tudo seguindo assim, de acordo com como manda o figurino. O Rames, ele fez um gol e ele chegou na beira do campo e tirou a camisa. Quando ele tira a camisa, que ele taca a camisa, mostra a camisa número 55, o que chama a atenção não é a comemoração. É como o elenco do São Paulo cai pra cima do Rames pra poder abraçá-lo, pra poder falar, nós estamos com você, irmãozão. Então, o Rames, ele hoje é um jogador fundamental pra um ano do São Paulo que não tem um técnico como o Dorival, mas que estamos a Libertadores. Um cabra igual a Carpini, que é um novatão aí nos times gigantes, que é o primeiro time gigante que ele pega, ele é novataço, novato mesmo. Ele precisa de caras como o Lucas Moura e o Rames Rodrigues. Olha a diferença do Lucas jogando ontem no ritmo, já bom. Não, contra o Guarani, ele não entrou, ele não conseguiu. Ele entrou, mas não entrou. Agora ele já conseguiu jogar contra a Inter de Limeira e o Rames também. Olha a diferença, o quanto que o Carpini precisou trabalhar, quase nada, né? Foi basicamente entregar o colete. O São Paulo agora precisa de um entregador de coletes. Alguém que entrega o colete pro cara certo. Não precisa ensinar o Rames chutar a bola, não precisa ensinar o Rames driblar, não precisa ensinar o Caleri cabecear, não precisa ensinar o Boleda marcar Neo Ferraresi. Basta entregar o colete pro cara certo, que fica muito louco. Parabéns ao Rames Rodrigues pela volta por cima da sua carreira. Postou que voltou, o homem tá de volta, parabéns. Parabéns ao Carpini. Não sei se podia ou não colocar o Rames mais tempo, mas o Rames tem que ser titular. Escalou legal o Ferraresi na zaga do São Paulo. Fez um time bastante ok, tirando o Caleri. Aí os vacilos de perder o cara pendurado. Perdeu o Caleri contra o Palmeiras foi uma perda grande, mas o Carpini daria parabéns sim. Amigão, 3x0, colocou o Rames. Eu tô feliz. Não quero nem discussão. Quero que o Carpini se sinta parabenizado aqui por mim, aqui no canal. E gostaria que você falasse. Carpini mereceu os parabéns ou não? Ele tentou atrapalhar, não conseguiu. Olha só, o Abner, lateral esquerdo do Betts, que foi do Atlético do Paraná, ele, sei, dá uma coceira no dedo aqui. Dizem que quando coça a mão é dinheiro vindo, né? Não sei, tomara, Deus. Quando o Abner é um cara que jogou no Atlético do Paraná e agora joga no Real Betts. E tá batendo na tecla aí, galera, falando que o São Paulo tem interesse no Abner e que o agente do Abner teria vindo aqui pra São Paulo pra trocar uma ideia com a diretoria do Tricolor. O Tricolor mandou representante pra lá. Eu não consegui confirmar nenhuma dessas informações. Que veio um cara de Madrid conversar com o São Paulo veio mesmo. Agora, se é o agente do Abner, eu não consegui confirmar. O São Paulo estava buscando um lateral esquerdo e um centroavante e também um zagueiro canhoto. É, um zagueiro canhoto. Vai ver um gringo aí pra cortar. Tem que cortar um gringo do elenco, né? Não tem zagueiro canhoto nenhum. Por enquanto, sendo contratado, pode aparecer. Acha uma burrice. O Belém é canhoto. O Alan Franco e o Diego Costa hoje, o Diego Costa hoje, né? Estão no banco de reservas. Estão sempre em três zagueiros reservas. Mais o Luiz Gustavo, quando voltar, que pode ser esse zagueiro canhoto. Ferrares e Arboleda titulares não tem lógica nenhuma comprar no zagueiro. Acabou de gastar uma grana. Não gastou ainda, porque vai parcelar. Mas o novo jogador do São Paulo custou 3 milhões e meio, dá 20 milhões de reais. Então o São Paulo tem que se ligar pra amortizar as dívidas. Não é comprando o zagueiro, tendo o sexto zagueiro do elenco que vai dar certo. O Abner. O Abner eu não consegui confirmar nenhuma das informações. Eu tenho pra mim, como eu falei pra vocês, 99% pra mim que o Rames jogará de volta no São Paulo. Lembra que eu cravei aqui? Falei, não vou cravar porque eu não sou vidente. Não posso ver o futuro. Mas pra mim é 99,9% que tá fechado com o São Paulo e vai jogar. E agora eu tô no mesmo nível aí. 99,9% que o Abner não vem para o São Paulo. Eu estou procurando o nome porque o São Paulo está buscando o lateral esquerdo sim. Ontem entrou o Patrick Lanza pra jogar. Já achei que foi uma boa o Lanza entrar porque o São Paulo tem que descobrir se só tem o Wellington. Porque o Wellington já é uma dúvida. Ainda mais se o Patrick Lanza e o Wellington forem duas dúvidas, nós estamos em Maus Lençóis. Um ano de Libertadores em Copa do Brasil e brasileiro apertado. Brasileiro assim, ou você é campeão, ou você briga pra Libertadores ou cai. Não tem metade. É difícil, cara. O cara tá caindo e pode pegar a vaga pra Libertadores. Tem seis pontos de diferença. Então o brasileiro não pode vacilar. Se você não tiver lateral, não tiver centroavante, você cai. Isso cai meio. time grande e quando começa a desandar o caldo ali, cai. Então o São Paulo precisa de um lateral esquerdo. O Abner, eu tô mais aqui. Eu não quero ficar refutando informação de ninguém, não. Ô, fulano, tá mentindo pra você. Nada disso. Eu não gosto de fazer esse papel. Até acho que é legal pra caramba o mercado da bola. Gosto de caras que falam o São Paulo tá fechando com o Abner. Eu vou lá e vou... Não fechou. Tá bom, vai. Mas eu gosto desse mercado da bola aí. O Abner, o que eu tenho hoje é... Quem está falando aí que o Abner tá fechando com o São Paulo? Eu, eu duvido. A informação que eu tenho é outra. Não está fechando nada. Uma pena, mas precisa de lateral esquerdo. O São Paulo fechou a contratação de um centroavante. Eu não vou falar reserva do Calera, que reserva não se usa mais, né? É um cara do elenco. Do André Santos, o atacante que é brasileiro, que estava no Portugal no Vitória de... Da conquista? Vitória da esperança? Vitória de Guimarães, né? Eu aprendi a falar Vitória de Guimarães. Dá uma bola branca aqui. E o nome dele também eu já errei 100 vezes, né? Mas agora acho que é... Acho que é André Silva, né? André Santos, André Silva. André Silva, Vitória de Guimarães. É isso aí. Agora não tem erro, não. Moleque joga pra caramba, tá, gente? Estava olhando o futebol dele e... A canhotinha é dura ali. Ele tem a manha de fazer gols. Ele tem sim um jeitão legal de ir num contra um. Ele consegue dar um drible num cara pra fazer o gol depois, sabe? Ele não é aquele cara durão, centroavante grosso. Ele não é esse cara, não. Ele é um cara que tem sim qualidade. Não é alto. Tem a minha altura aqui, 1,81m. São caras da estatura boa, mas não pra centroavante. Né? Pro meio campo é até alto. Pra lateral ele é gigante. Agora, pra centroavante, zagueiro não é. 1,90m. Apesar que o Caleri também tem essa mesma altura aí e não faz falta, não. 1,81m dá pra jogar um cara de estatura mediana legal. Mas ele não é o cara bom de cabeça. Ele é o cara bom com os pés. Eu acho que o São Paulo deveria, quando montasse um esquema, centroavante e cabeceador igual o Caleri, o reserva tinha que cabecear. Mas o São Paulo, em vez de priorizar o perfilzão do Caleri, ele foi tentar buscar um cara excelente de bola. E o São Paulo teve uma indicação legal do André. E ele, na indicação, ele bateu o pé e falou quero jogar no São Paulo. O técnico do Vitória de Guimarães, ele até tirou um sarro do São Paulo. Falou, a única coisa que o André quer é cruzar a meta, fazer gol. Tipo assim, nas palavras dele em português, ele falou, só quer fazer gol. Tá pensando em nenhuma transferência. A transferência que ele quer fazer não é pro São Paulo. É a transferência de transferir a bola do campo pra dentro da linha, dentro da rede adversária. Falou que ele tirou um sarro e acabou que o cara veio pro Brasil e é jogador do São Paulo. Não sei ainda qual o salário, não sei por quantas temporadas ele vai assinar até o momento da gravação desse vídeo. Ele tá vindo hoje. Tô trazendo aqui em primeira mão, não em primeira mão, não tô falando que eu também inventei a notícia, eu queria descobrir. Não foi isso não. Alguns veículos já comunicaram que ele está fechando com o São Paulo hoje. E aí vai sair depois o salário, se é que vamos descobrir. Eu não sei qual o salário do Alain Franco, não sei qual o salário do Galopo, sabe, eu sei o do Lucas que disseram antes, agora eu já não sei mais, antes da renovação, não sei qual o salário do Ramos Rodrigues, dizem que é um milhão e meio, não sei. Agora o São Paulo vai fechar um contrato com esse cara e ele custou três milhões e meio de euros para o São Paulo. O Vitória de Guimarães a princípio não aceitava parcelamento, tinha que ser à vista, proposta e eles falaram, tá bom, vai São Paulo. Vocês são bonitões aí do Brasil, vou aceitar o parcelamento. Não sei como foi a negociação para aceitarem, nem tampouco sabemos se eles a princípio, não, não quero três milhões e meio. Pode ser que eles estivessem querendo ser ivar do André, não dá para saber. O São Paulo fechou e vai parcelar. Os vinte milhões, honestamente, acho que vinte milhões não é um valor tão grande. Nossa, que absurdo. Pagamos vinte milhões. Esse maluco aí chega, ganha do Flamengo e cada um lá custou cem milhões. O lateral esquerdo custou oitenta. Sabe, o Cebolinha custou mais de noventa. Isso só aí, só para comprar, fora o salário. Então assim, todo o cara do Flamengo custa cem pau. Nós vamos chegar e falar, não, que medo, pagamos vinte no André, não, não é assim não. Então, acha que o São Paulo fez um golaço. Quero muito que o rapaz entre em campo e dê conta do recado. Quero que ele seja o artilheiro do Brasileirão, que o São Paulo vai precisar, tá? O São Paulo precisará de um artilheiro no Brasileirão para não brigar para não cair. Time qualificado tem, mas tem que fazer o gol. Não adianta ficar com uma calera e dependência, sabe? Então precisa sim do cara que faz gols e acho que o André é um cara fundamental para fazer gols e o São Paulo faz aí um golaço. Fiquei meio cabreiro com o Carpini no corte do Galopo, né? Falei isso mais cedo, eu vou repetir aqui. O Carpini cortou um estrangeiro. Era para cortar o Alan Franco no meu modo de ver. Você concorda, São Paulino, São Paulina? Porque o Alan Franco é o zagueiro que tinha Diego Costa na reserva, tinha o Belém na reserva, era o Inter de Limeira, aí você corta o Galopo do nada, mas tudo bem. O bom é que o Luciano pelo menos entrou bem para caramba, foi o Luciano que nós estamos acostumados a ver, ele não é aquela tirissa do meio campo horroroso, ele foi atacante, tabelou com o Ramos, foi maravilhoso, fez golaço, ia fazer um gol de Pelé ali, que ele ligou que o Ramos faz o gol, o Luciano ia fazer um gol estratosférico, acabou dando azar, mas tudo bem, deu sorte e o Ramos fez o gol. Está ótimo, mas pensar nessa dispensa do Galopo, ser o próximo Gabriel Neves, me soa muito estranho, até porque o São Paulo pagou 8 milhões de dólares para o Banfield, custou mais de 40 milhões de reais para os cofres do São Paulo, para você pegar o cara e encostar. Então não entendi nada, quero muito que o São Paulo dê chance para o Nicão, para o Eric Ferreirinha, mas para o Galopo, pagou o dobro de todo mundo, o triplo, quatro vezes mais, cinco vezes mais, e aí você pega e tira do nada. Estou preocupado sim, quero ver o Galopo no São Paulo dando a volta por cima. O São Paulo não pode jogar dinheiro fora dessa maneira. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado, e se gostou, deixa esse like aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!